E aí, pessoal? Olha eu aqui de novo. Então, gente, é o seguinte. Hoje eu vou aproveitar pra tirar algumas folhas do meu tomateiro e tal, e eu quero explicar algumas coisas pra vocês, importantes pra quem planta em vaso, assim como eu. É muito fácil plantar um pezinho de tomate, gente. Até se você pegar ele da pia mesmo, tá cortando uma salada, você pegar a semente, jogar na terra, ele vai nascer. Não tem segredo pra plantar tomate. Só pra quem tem dificuldade, ó, você pode plantar assim, uma semente por copinho, ou você pode plantar tudo assim. Se você plantou tudo assim e não sabe separar, tem um vídeo aqui que eu ensino. Vai tá no final desse vídeo, e eu vou deixar um card aqui também. Como separar, quando eu planto tudo junto assim, como que eu faço pra separar. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Depois que a gente transplanta o tomate, né? Aqui eu já tenho três plantas, duas pequenas e uma grande. Esse daqui é um tomate cereja. O que que acontece, gente? Saíram as primeiras flores. Quando saem as primeiras flores, o que que eu faço? Já tá pra sair a segunda, a segunda, o segundo caixa de flores aqui em cima. O que que eu faço quando sai a primeira flor aqui? Eu tiro as folhas, gente. Eu vou tirando as folhas. Até chegar no primeiro caixinho. O que que acontece quando eu tiro essas folhas? Toda a energia que tava indo pra essas folhas, já não vai mais. Ela sobe e vai vir pra cá. Então, por que que eu faço isso? Porque isso vai me ajudar a garantir frutos maiores, melhores, com mais qualidade. Então, por isso que eu tiro as primeiras folhas. E aí, quando o outro já tá com flor de novo, de cima, eu venho tirando essa parte até chegar na flor outra vez. E vou fazendo assim conforme o tomateiro for crescendo. Então, é assim, gente. Conforme vai crescendo, eu tirei essas folhas agora, porque eu não quero folhas, eu quero frutos. Olha só a grossura desse galho, ó. Aqui ele tá mais fino e olha só como ele tá grosso aqui em cima. Isso é toda a energia dele, ó. E os galhos das folhas também estão, ó, super grossos. Então, estão cheios de energia. Mas não é isso que eu quero. Eu quero frutos. Então, os nutrientes vão vir direto da terra para os primeiros frutos. Quando as outras flores saírem, ó, que essas daqui, quando elas abrirem, fazer o mesmo processo. Aí, eu venho cortando, corto esse, corto esse, corto esse galho e corto esse galho até chegar aqui na flor. Ó, até chegar aqui na flor. O que que eu tiro também, gente? O que que eu tiro também? O sugador. O que que é o sugador? Essas plantinhas que vão nascendo, ó. Eu tenho mais um sugador aqui. O que é o sugador? É essa daqui, ó, que nasce entre a folha. Ó, ele nasce aqui. Esse pontinho aqui que vocês estão vendo é o sugador. Então, ele nasce entre a folha e o caule principal. Esse sugador aqui, ele dá origem a um novo tomateiro. Então, o que que acontece? Ele vai crescendo e ele vai roubando a energia da planta também. O que que eu posso fazer? Eu posso esperar ele crescer mais, colocar ele na água e aí vai sair raízes e eu posso pôr na terra e vai me dar um outro tomateiro. Ou seja, eu não preciso plantar da semente. É muito mais rápido esse processo. Mas, como eu não tenho interesse agora de clonar o tomateiro, então, eu tô tirando pra não roubar a energia das minhas flores. Então, assim, eu não quero que as folhas roubem os nutrientes dos frutos, porque eu quero frutos. E as folhas estão lindas, olha isso, gente. Dá até dó de arrancar, mas é necessário. No meu caso, é necessário. Eu gosto, eu prefiro, comigo funciona. E há outras pessoas também que fazem isso. Aqui também, ó, eu tenho um outro sugador, ó. Eu tenho um outro sugador. Ó, eu posso arrancar. Já vou arrancar ele agora. E as outras folhas, eu só vou arrancar quando tiver assim, ó, com flores. Esse daqui já tá até, até caiu já a florzinha, já tá até com frutinho. Ó. E aí, quando essa tiver assim, como a de baixo, aí eu venho arrancando essas outras folhas. Posso arrancar já agora também, mas eu não gosto. Eu gosto de esperar sair as flores, tá bem desenvolvidinha essa parte aqui. Assim. E só quando for, quando tiver flor mesmo, já pra nascer o fruto, aí eu gosto de arrancar as flores. Tenho que colocar um outro tutor aqui também, porque esse já tá pequeno. Então, é isso, gente. Ó, esse pequenininho, esse tomate aqui é pequenininho, ó. E ele já tem até um sugadorzinho aqui, ó. Ó, esse daqui é um sugador. Não consigo focar. Não consigo, ó. Isso daqui, ó, no meio, é um sugador. E ele é pequenininho. Por enquanto, eu deixo ele assim, né? Não arranco nada. Eu só tiro mesmo quando ele já tá assim, com as primeiras flores. Tá? Espero que tenha dado pra entender um pouco esse vídeo. É mais uma dica mesmo. Porque eu faço e funciona aqui pra mim. E tudo que é bom pra mim, eu gosto de compartilhar com vocês também. Esse daqui é um pezinho de tomate pera vermelho. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, mas quem tá vendo a gente pela primeira vez. E é isso aí, gente, ó. Agora é só esperar ele crescer. Bonitinho, lindo e maravilhoso. Tem outros pés de tomate aqui também. Tem outros pra eu passar. Espero. Ai, deixa eu mostrar uma coisa linda pra vocês, gente. Olha só, gente, que coisa mais... Olha só, gente, que coisa mais linda a flor da minha cebolinha. Olha que linda, linda. Tô apaixonada, gente. Eu amo flor. Olha só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Quem tá começando a plantar agora e precisa de dicas e tudo mais, isso é uma boa dica. Principalmente pra quem planta assim como eu em vasos. Às vezes você vê um tomateiro assim enorme. Ele tá enorme, mas cheio de folha. Não tem... O fruto tá raquítico. Não tem muito desenvolvimento de fruto. Tem bastante folha. As folhas estão lindas. Mas o fruto não desenvolve. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos. Gente, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Eu gravei o vídeo na quinta-feira, no final do dia, pra poder postar esse vídeo no sábado à noite. Só que eu não consegui. E hoje é domingo aqui, dia das mães. E eu vim dar uma olhada aqui no tomateiro. Gente, olha só. Vê se vocês percebem uma coisa. Eu gravei o vídeo pra vocês. Olha só. As florzinhas, né? Tá tudo certo aqui, crescendo. Ó, o tomatinho. Isso daqui é de quinta pra domingo, ó. Já temos aqui, ó. Frutinho aqui. Só que... Vocês lembram que no vídeo eu falei assim... Que eu precisava trocar um tutor? Se vocês repararem, falta assim... Faltava uns quatro dedos ainda de tutor, assim, ó. E de quinta... Quinta, vamos pro sexta, né? Porque já foi na quinta-feira à noite. E de sexta pra hoje, domingo, ó. O tomateiro já passou o... A varetinha aqui. Eu vou ter que trocar hoje. Eu queria mostrar isso pra você. Ou seja... Em dois dias e meio. Quase aproximadamente três dias. Hoje, no fim do dia, faz três dias. O meu tomateiro cresceu quatro dedos. Praticamente quatro dedos. Ó. Ele cresceu quatro dedos. Deu ter... Crio eu que... O fato de ter tirado as folhas ajudou muito. Então tá aí a prova, gente. Pra quem acha que não dá certo e tudo mais. Funciona assim. Cresceram quatro dedos em dois dias e meio, gente. Dois dias e meio. Eu precisava mostrar. Eu já tô com o vídeo pronto. Já tava com esse vídeo pronto. E aí eu vou editar de novo só essa última parte. Pra não mostrar isso daqui pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Faça aí, ó. Que dá certo. Faz aí que dá certo, ó. E, ó. Olha aqui, ó. Aquele que eu mostrei pra vocês, ó. Que tava se desenvolvendo, ó. Já tá querendo abrir a florzinha. E já tem um outro cachinho aqui, ó. Pra sair. Isso em dois dias e meio. Como desenvolveu bastante. Funciona, ó. Tá vendo? Isso aí. Cresceu em apenas praticamente três dias, gente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.